Fala galera do Onda Bela, tô de volta e hoje com uma pergunta, uma pergunta pra você Ixi, peraí Fala galera do Onda Bela, tô de volta e hoje tô com uma pergunta, uma dúvida Que é o seguinte, antes de entrar pra ir pegar onda, é melhor alongar ou aquecer? Eu já sei a resposta, mas o Gustavinha aqui que é educador físico vai responder aí pra vocês Qual é o que é melhor Fala galera, meu nome é Isabela Souza, se você não me conhece, eu sou 4 vezes campeã do circuito mundial de bodybuilding E eu tô fazendo minha pré-temporada com o Luiz Gustavo, o Gustavinho E o Gustavinho ele foi presente aí no meu quarto título mundial Ele foi meu treinador nessa altura, o meu preparador físico na altura era o Lino, o Lino Delce E hoje o Gustavinho como também é educador físico tá fazendo aí minha pré-temporada Agora pra essa temporada de 2020 E eu vi aqui com essa dúvida aqui que eu já sei a resposta Mas eu quis trazer aqui o Gustavinho pra... Que é um educador físico, né? Uma pessoa aí que tem respaldo aí pra falar É... Autoridade pra falar sobre o assunto Ele vai aí explicar pra vocês o que que é melhor, né? Você aquecer ou alongar ali na areia da praia antes de entrar na água Fala galera, tudo bom? Inicialmente é pra gente fazer um esporte radical que é o bodyboard, né? Eu acho que esse grande lance da gente tá alongando, relaxando ali na beira da praia Pra um esporte que a gente vai ter movimentos bruxos, movimentos com giros de 60 graus Não tem condição alguma a gente tá ali relaxando A gente tem que ir mesmo pra aumentar a frequência cardíaca É aumentar aqui nosso fluxo sanguíneo pra gente gerar energia, pra gente gerar disposição Pra gente ter assim, mais assim, propriedade na hora das manobras Então o grande lance é a gente dar uma aquecida É aquecer pra gente aumentar esse fluxo sanguíneo Pra gente liberar mais energia, pra gente poder render mais na prática Então eu dou a dica pra vocês, pra vocês fazerem assim, movimentos assim Voltados do esporte, movimentos balísticos, aquecimentos, saltos, polichinelos E tudo no seu tempo, né? Pra você poder tá ali apto a render na água Alongamento, se quiser, deixa pra depois da sua prática Pra depois do seu treino De repente, depois do seu surf de uma hora, duas horas, né? Pra poder dar aquela volta calma Mas antes da água, galera, aquecimento É de suma importância pra você tá bem e se sentir bem, valeu? Nossa, massa, mistério Tamo junto, galera Beijão e até o próximo aqui, o final Todo mundo no aquecimento antes, quero ver, hein? Marca nós aí Tchau, 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 tchau